Agora a gente fica com a Marion Doria, que traz detalhes sobre as buscas da motorista que desapareceu no rio Berabinha depois que o carro dela capotou. O trabalho do Corpo de Bombeiros foi encerrado agora, é isso Marion? Isso mesmo, Luciana. As buscas, esse trabalho de buscas feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, esse trabalho foi encerrado às 6 horas da noite, agora há pouco, portanto, foi uma tarde inteira, aliás, amanhã inteira de buscas, aí a retomada dos trabalhos durante toda a tarde, inclusive a nossa equipe esteve aqui acompanhando tudo de perto, né? Esse trabalho de buscas vai ser retomado amanhã, logo quando for feita a troca das equipes de plantão na primeira hora do plantão de amanhã. Durante todo o dia, relembrando, foram feitas as buscas pelo corpo da vítima, o nome dela é Tatiane Regina de Oliveira Matos, que estava na condução de um carro modelo Fiesta, que capotou as margens aqui do rio Berabinha, isso foi na madrugada desta segunda-feira. As buscas, então, de acordo com informações atualizadas da equipe do Corpo de Bombeiros, as buscas ocorreram, então, às margens do rio, foram feitas a pé pelos bombeiros por cerca de 200 metros abaixo do local onde o carro estava ancorado. Além disso, foram feitas também buscas submersas, ainda de acordo com as informações da tenente Aline Silveira do Corpo de Bombeiros, foram com técnicas de mergulho nas proximidades ali do carro, onde o carro ficou mergulhado, né, foi encontrado com as rodas para cima, inclusive, pela equipe do Corpo de Bombeiros. Os militares chegaram a usar um tipo de roupa que eles chamam de roupa seca, né, um roupão apropriado para esse tipo de água, né, para águas contaminadas, contaminadas, que é o caso aqui desta região, desta parte do rio Uberabinha, para permitir ainda maior segurança, né, para os militares, para não haver contato com as águas, para ver a complexidade desse trabalho dos militares, né, pelas águas poluídas aqui, né, nesse trecho do rio Uberabinha. E aí, por conta do aumento, houve também um aumento da correnteza aqui no rio Uberabinha, as condições de mergulho, então, passaram a ser mais inseguras, né, e aí, por volta das quatro horas da tarde, as atividades aqui, bem próximo ao local onde o carro capotou e caiu no rio Uberabinha, essas buscas aqui nesse entorno, né, de onde ficou parado o carro, as buscas foram suspensas por volta das quatro horas da tarde, e então, a equipe se deslocou, seguindo, então, o percurso do rio, para avaliar um local, um melhor local para entrar com a embarcação, né, até porque o veículo que a equipe do Corpo de Bombeiros estava usando, havia certo risco por conta das pedras, né, muitas pedras aqui no rio Uberabinha, tornando, então, as buscas aí no local, né, por conta da embarcação que é feita de alumínio, mais complicada, mais insegura, para passar aqui por esse trecho. Eles acabaram se deslocando para um pouco mais adiante, né, no curso aí da correnteza do rio, e aí, de acordo ainda com as informações da tenente Aline, foi possível fazer um planejamento de onde será feita a varredura, né, nas próximas ações da equipe, pela embarcação, que vai começar amanhã, logo pela manhã, para fazer uma varredura sem interrupção nenhuma, pelas margens do rio, procurando, então, perto ali da margem, nos locais no entorno, né, do rio Uberabinha, uma probabilidade maior para que o corpo da vítima seja encontrado. Então, estas são as atualizações, as informações atualizadas pela tenente Aline Silveira, que é da equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Uberlândia, atualizando esse caso do carro que capotou, né, quando seguia aí pela avenida Getúlio Vargas e acabou adentrando, saiu da pista, adentrou o mato e acabou mergulhado dentro do rio Uberabinha. Eu volto com você aí no estúdio, Luciana.